e tudo bem vamos falar de bebidas com inscreva-se no canal aí mais um vídeo interagindo com você ouvinte são mais quatro mil vídeos disponível para você e é isso tá só observe a data né alguns vídeos aí que vai passando antigo mesmo tá todos os dias aí uma sequência de vídeo interessante bom sobre baby doge que temos para falar é isso é um desabafo aqui a rapaziada que vem acompanhar a criptomoeda e tudo mais aqui no canal investimentos bitcoins fala o seguinte e vocês quando fala vocês fala eu falo a você tá nós nós então fala vocês são videntes para saber se alguma coisa vai dar certo ou não e olha certa forma aqui tem como ninguém se evidente já para ver muita gente de máximo respeito ó Bitcoin vai chegar 10 acabou vendam vendam acabou e o que aconteceu Bitcoin já subiu 10.000 a 10 mil dólares né nesse ano tá já foi além né mas vamos considerar aí que iniciou o ano na região de 15 a 16 né então mais de 10 mil dólares aí pode considerar então o Bitcoin ele subiu não caiu né E aí já tá tudo no na historicidade já tá tudo no trajeto ao mercado de retorno então é aquela coisa toda você vai estudar o gráfico vai estudar as possibilidades vai olhar né o que já projetou atrás para você ter uma leve noção isso também não significa que é uma noção completa mas tem gente realmente que fala não sei o que tal lá os grandes ignorantes de fato né não se adivinha quando começa a se adivinhar perde meio que o controle bom e de acordo com investimentos Bitcoin disse que viu muitas pessoas falando mal do dogecoin 2016 também estamos aqui para analisar o dogecoin em 2016 você pega que a historicidade completa do dogecoin e vai ser possível você observar aí o que ele projetou historicamente né então a gente está aqui em 2018 né lembrando que foi movimentos realizados aqui só que é gráfico antigo então parece que não tem quase movimento nenhum então você vê dogecoin em 2016 início de ano aqui ó tá com é vou considerar quatro zeros não né porque até no 2015 tava trabalhando de boa ali com três zeros então dogecoin tava com três zeros né a cara você não sei o que é e tal não é história olha só ali né que o coinmarketcap tá nos todos mostrando no dia 11 de janeiro de 2016 ou você pode pegar ali no dia 1 de janeiro de 2016 o dogecoin tava com três zeros né para quem não observa agora dogecoin tá com dois zeros então aquela rapaziada de 2016 de 2016 evidentemente viu aumentar na sua conta dois dígitos né 2016 a 2023 lembrando que aqui em 2021 né ali para o meio de ano de 2021 dogecoin projetou a sua máxima tá cortando esses três zeros então buscou sua sua máxima demorou um período legal mas buscou a sua máxima interessante realizando toda rapaziada que carregou naquele ano né então é isso ele fala né muita gente falando mal dogecoin 2016 falando que a moeda não ia para o lugar nenhum que é só um meme que iria não iria chegar a um centavo e tal dogecoin hoje é referência né carregou consigo um legado interessante graças a dogecoin deu uma bela de uma renovação aí né se você gosta de um pep se você gosta de um shiba inu se você gosta de um meme né você tem que ser grato a dogecoin porque talvez sem dogecoin nenhum meme iria existir né baby dogecoin ainda vai calar a boca de muita gente né baby dogecoin já teve todos os motivos para pegar embora cara simples ah isso aí né fizer uma boa vamos pegar embora né é o que você vê com feg né determinado momento pegou foi embora aí depois volta né para subir um dinheirinho e não vão migrar vamos fazer alguma coisa mas e aí pegou foi embora quando volta ninguém quer saber cara pode migrar pode tacar fogo que tá aí ó 130 mil de volume a galera ficou extremamente chateado né tem o rádio caca v2 que por algum motivo resolveu se calar não sei o que aconteceu para o lado de lá né até que tá querendo voltar a realizar movimentações mas é estranho isso daqui olha só a historicidade do rádio caca o Saitama lembra do Saitama Saitama que era um grande promissor e de repente a migrou né deixou de ser um meme tá se jogou ali no defy também ficou muito estranho né olha aí né lembra do Seifman Seifman também era um dos mais seguidos né chegou a ser cogitado tudo mais aí foi uma migração que começou para lá e para cá esse aqui é o antigo contrato né esse é o que explodiu aí começou vão migrar vão mudar vai mudar para melhor e olha o que que aconteceu sem nenhum resultado significativo né tem ali um volume de 1 milhão 1,1 milhão de dólares mas sem um resultado interessante significativo quando você vai para o Baby Dogecoin ele se comporta de uma maneira interessante fez uma movimentação que dá para reconhecer esse ano passou por muitas dificuldades entregou grandes listagens esse ano né e tá seguindo feliz da vida aí no seu caminho os seus projetos seus lançamentos a sua aventura seguindo adiante com seus planos colocando tudo em evidência né um gráfico legal aí para o Baby Doge né e mesmo assim tem gente reclamando e vai ter gente reclamando tá Baby Doge ainda vai calar a boca de muita gente seguir nesse caminho né até tirar print desse comentário negativo de Baby Doge mas lá na frente essa rapaziada aí não essa rapaziada vai desaparecer do mapa e se aparecer vai dizer que sempre acreditou no Baby Doge porque é sempre assim e se não dizer que acreditou vai dizer assim nossa eu dei mole vai dizer o que eu disse que eu disse de Shiba Inu em 2021 dei mole bem mole mas agora vai ser diferente até o próximo vídeo fui